Transamérica! Bola na rede, futebol é aqui, Santa Cruz! Santa no destaque Transamérica! Vamos então no Bola na Rede falar do Tricolor que finalmente volta a jogar amanhã. Vai pegar uma pauleira, a Juazerense. Otáxis, o Santa já arrumou lá pra Bahia, vai pra Petrolina. Como é que vai ser essa logística de viagem? Alô, Otáxis! Oi, Vibrante! Grande abraço pra você, um abraço pro Maílson, Mário, ouvintes, companheiros de equipe. Olha, Carlos, estava previsto o embarque da delegação do Santa Cruz, o voo da delegação Coral, para as 18 horas. 18 horas e 8 minutos. Acredito que se ainda não embarcou, está bem próximo do embarque acontecer, viu, Carlos? O Santa vai pra Petrolina e amanhã, horas antes do jogo, o Santa se desloca para o Adalto Moraes, para Juazeiro, onde enfrenta a Juazeirense às 20 horas. Terceiro jogo do Santa Cruz na competição, Vibrante. Pronto. Beleza. Agora, vamos pra esse caso do Esquerdinha, porque chamou muito a atenção no dia de hoje, né? Da maneira como se deu, da forma impactante que aconteceu, e o empresário dizendo que sobre pela imprensa. Explica aí essa novela, essa história, como é que foi, Otáxis? Exatamente, Carlos. Eu estava no ar, né? Estava no ar, no TFC, conversando com o Silvério, quando o Santa Cruz divulgou a nota, informando que o Esquerdinha não fazia mais parte do elenco de jogadores do Santa Cruz, que tinha chegado num acordo com o Santa, num consenso, e decidiram pela saída do atleta. Eu entrei em contato com o Marcelo Segurado, e ele foi muito formal, disse que foi uma reunião, foi um comum acordo, algo bem parecido com quem a nota disse. E aí tentei contato com a Esquerdinha, ele preferiu não responder as mensagens, nem atender as ligações. Mas o Douglas Poroca, empresário de jogador, me respondeu, disse que ficou muito surpreso, que o atleta venha treinando normalmente, não foi comunicado por ninguém do clube antes da decisão de hoje. Aliás, Vibrante, o Esquerdinha foi preparado, inclusive, para viajar para a cidade de Petrolina, né? Junto com a delegação. E aí foi informado que não fazia mais parte do elenco. Eu corri atrás da informação, já saiu até matéria com as mesmas informações que eu tenho, de que alguns dos motivos, atrasos constantes nos treinamentos, o Esquerdinha chegava constantemente atrasado, e uma discussão mais forte que aconteceu no início da semana com o Marcos Martins, que isso teria também gerado um desconforto no ambiente. E outra coisa que eu fiquei sabendo, Carlos, que apurei, o clube, claro, não confirma, o atleta não quis se pronunciar, é de que o Esquerdinha, por ser um dos líderes do elenco, era que conversava com a diretoria, entendia a situação financeira, ou seja, até mesmo cobrava. Então, um conjunto de coisas fizeram com que se decidisse por essa saída do atleta, o Esquerdinha fez 13 jogos com a camisa do Santa, nessa temporada marcou 4 gols e deu 3 assistências. Mais uma pergunta que eu acho que é importante a gente saber, até para eu passar para o Maílson fazer uma avaliação mais completa sobre essa saída do Esquerdinha. Se ele é o cara que é um dos líderes e dava a cara para bater junto à direção do clube, eu lhe pergunto, tem grana atrasada com os caras? Tem. Tem? Tem, o mês de março está em atraso, não foi pago, né? E abril vence agora na segunda semana de maio. Então, tem sim, tem atraso. E pelo que conversei com algumas pessoas, Carlos, essa saída do Esquerdinha não foi com esse acordo dos atrasados. Essa dívida ainda está em aberto, claro, o clube deve procurar o atleta e seus representantes para negociar esse atraso. O jogador tem valor, valores já a receber do Santa Cruz. Então, tem mais essa questão. Vê bem, Maílson, primeiro que é uma missão em glória você ser líder ou um dos líderes do grupo para estar fazendo cobrança junto à direção de salário atrasado. Já é terrível. A direção já olha para o cara assim, diz, lá vem ele cobrar. E lá vem o cara cobrar. Ele ou, sei lá, mais dois, três que sejam. E o que agora deixa como agravante. Pelo menos eu vejo assim. O grupo que depositava na liderança do Esquerdinha, né? Uma confiança para receber os atrasados. Aí, será que o grupo... Carlos, só para... Não pegou bem com o grupo, viu? Essa informação eu tenho, não pegou bem. Pronto. Era o que eu ia complementar. O grupo vai dizer, eita! Então, o cara que ia lá fazer a cobrança, nos representando, foi demitido? Entendeu, Maílson? Como é que o grupo fica observando isso agora? O que é que você acha? Olha, Carlos, primeiro que... A gente costuma ver no futebol, né? Acontece isso e acontece bastante vezes. Quando um jogador tem um problema com a direção ou com um atleta do elenco, que é o caso que está sendo colocado aí, de um possível problema, que ele tem sido com o Marcos Martins, a gente costuma ver uma suspensão, um afastamento, mas de uma forma brusca como foi, o desligamento do atleta me surpreendeu. E me surpreendeu, porque o Santa Cruz está, além de tudo, está às vésperas de um jogo importante. Um jogo que, para a equipe, é quase que colocar-se de novo na competição, e é muito importante, contra um adversário que já mostrou que tem lá suas qualidades. Então, essa decisão, ela me estranha muito, essa decisão da diretoria do Santa Cruz, seria muito importante que a diretoria se posicionasse, para a gente tentar entender, e não se posicionar com essas notas que dizem nada e coisa nenhuma. Só diz que o cara foi embora, foi desligado, que não tem mais interesse, e não explica mais nada. Então, são notas que costumam informar muito pouco. Então, assim, é uma missão difícil, nesse momento, a gente tentar entender a situação, porque me parece que o Esquerdinha, ele é um jogador que, dentro de campo, é interessante para o Santa Cruz, principalmente na competição que está, tem lá suas qualidades, o Esquerdinha é um jogador importante, e, de repente, esse jogador que fazia elo do elenco com a diretoria, ele vai embora, a diretoria manda embora. E manda embora por quê? Manda embora só pelos problemas com o Marcos Martins, manda embora por possíveis atrasos, que, pelo menos até então, no que me consta, ele vinha atrasando e não foi suspendido em nenhum momento, para entender, naquele momento, que ele deveria ter mais compromisso com o grupo? Ou tem alguma outra coisa que a gente ainda não sabe? Ou incomodava a diretoria as cobranças dele? Eu estou fazendo uma pergunta, eu não estou afirmando. Eu estou perguntando, será que as cobranças incomodavam a diretoria? Será que isso, de uma certa forma, era uma pressão? A gente não sabe. O que a gente está vendo agora é um fato. O jogador chega lá de malicuia, malicuia, como diz a música, e meu amigo fica, como o registro fotográfico mostra aí, sentado praticamente na frente do clube, está fora dos interesses do clube, empresário ficou sabendo pela imprensa, o que demonstra, na minha opinião, uma necessidade de tratar situações como essas, com mais cuidado, com mais zelo, pelo atleta, pelo clube, porque, na verdade, a situação, para mim, ficou feia, Carlos. Ô, Tassis, vamos falar um pouco do campo, né? Já que o time joga amanhã. O vibrante. E aí tem volante que pode fazer a estreia no time, deve fazer a estreia no time. De quem se trata, Tassis? Antes disso, vibrante, o Santa, que já procurava um meia no mercado, agora procura dois, né? Porque eu perguntei ao Rogério Guedes, que é diretor de futebol do clube, e ele confirmou que o clube vai fazer a reposição, que o clube está no mercado para fazer a reposição da saída do esquerdinha. Logicamente, se o clube já procurava um meia como esquerdinha, sem o esquerdinha, agora a procura por dois meias. Então, o Santa deve aí repor essa posição. E falando do volante, vibrante, é o Daniel Pereira. Por quê? O Gilberto ainda não está recuperado totalmente. Está na transição. Não viajou. E respondendo a sua pergunta, vibrante, a delegação do Santa já embarcou, tá? Para a Petrolina. Então, o Gilberto está fora. O Eliezer e o Rodrigo tem por característica o nosso Rodrigo. Eles são o volante de saída, mais construtores. Então, o Daniel Pereira é o primeiro volante. Já trabalhou com o Lesto, o Lesto conhece. Ele não estreou contra o ASA por conta dos dias pós-vacina. Não tinha atingido ainda os 14 dias mínimos que a CBF exige. O jogador tem até 14 dias que deve ter tomado a vacina para jogar. Ele ainda não tinha atingido esses dias. Agora já atingiu. E ele deve formar o meio campo junto com o Rodrigo Yuri e com o Tarsísio. Clever, Marcos Martins, Luan Bueno ou Júnior Sergipano e Alex Alves, Dudu Mandai ou Ítalo, Daniel Pereira, Rodrigo Yuri, Tarsísio, Mateuzinho, Wesley e Rafael Furtado. Muitos torcedores perguntando pelo Matheus Anderson. Viajou com o grupo, mas o Lesto explicou que ele está voltando de uma lesão e tem a ideia de utilizá-lo no decorrer da partida, ou seja, no segundo tempo. Então, esse deve ser o time do Santa Cruz que eu passei para enfrentar o Cantão de Fogo. Alguma coisa para falar do time da Juazerense? Deve ser a mesma equipe que enfrentou o Palmeiras. Rodrigo Calaça, Dadinha, Wendel Eduardo e Daniel Nazaré, Vaguinho, Patrick e Clebson, Deizinho, Ian e Mildo Petrolina. Esse deve ser o time da Juazerense que ainda não venceu também na Série D. Então, Santa Cruz amanhã tem uma parada bem indigesta. Esse time da Juazerense que deu um trabalho miserável ao Palmeiras, viu, Vibrante? E como? Foi de virada, né? Tá bom a zero para a Juazerense e o Palmeiras teve que virar para ganhar por um apertado placar de 2x1. Seu convidado, quem vai ser? Vai ser o técnico Leston Júnior. Ele diz o que o Santa precisa fazer de diferente para conquistar os três pontos.